A pescaria em família por pouco não acaba numa tragédia maior. O dono da chácara onde fica o lago convidou a irmã, o cunhado e o sobrinho para pescarem. Essas fotos foram feitas pelo sobrinho minutos antes dos cheiros. Era mais ou menos 5h40, 6h quando a gente foi confrontado por uma voz que estava vindo da propriedade ao lago inquirindo o que nós estávamos fazendo lá. Ele gritava na nossa direção, quem são vocês? Vocês estão aí por ordem de quem? Aí meu tio, o dono da propriedade, respondeu para ele que é, ele era o dono da fazenda. Em seguida a resposta dele foi, eu que sou o dono. E aí ele começou a abrir fogo na nossa direção. O primeiro tiro errou, a gente pensou que era foguete, por isso a gente não se protegeu. Os dois próximos tiros acertaram a minha mãe. Essa é uma imagem aérea dessas duas chacras que ficam na zona rural de Nerópolis. Aqui está o lago, onde eles pescavam, e aqui é a divisa das duas chacras. Ou seja, olhando assim a gente entende que o lago passa nas duas chacras. Do lado de cá, a chacra do advogado. A família estava nessa chacra aqui, propriedade deles, pescando exatamente aqui. Eles estavam sentados bem nesse local. O advogado chegou aqui nessa pontinha, começou a gritar e a disparar. Ou seja, era possível ver a família que estava aqui. E depois que a mulher foi baleada, eles saíram correndo para a estrada para socorrer essa mulher. E eles acreditam que nesse momento o advogado tenha voltado para a chacra dele. Desde o primeiro disparo até o último que nós ouvimos, foi cerca de 10 a 15 disparos. Ele provavelmente só parou de disparar porque o pente dele esvaziou e a gente já estava fora do ângulo de visão dele. A família buscou ajuda no pronto-socorro de Teresópolis de Goiás e imediatamente chamou a polícia militar. O dono da chacra conhece o homem que atirou. É um advogado de 48 anos. Nós tínhamos um relacionamento muito bom. Eu sou empresário aqui no setor, eu acho que moro aqui no setor também. Inclusive ele era cliente da gente. Sempre nós tivemos um relacionamento muito bom. Ele já viu você pescando? Já, sempre nós trocavamos ideia lá. E você sempre pesca no mesmo cantinho? No mesmo cantinho. Meu pé nunca entrou dentro da propriedade dele. No dia, como já estava escurecendo, ele não reconheceu o vizinho. Na hora, não deu pra ver porque já estava começando a escurecer quando ele gritou com ordem de quem nós estávamos pescando lá. Eu não conhecia ele, pensei que talvez podia ser um funcionário dele, né? Então eu não falei meu nome, só falei que era o dono da propriedade que estava pescando. Aí nesse momento nós já fomos recebidos a bala e foi uma situação muito desagradável. A mulher trabalha como diarista. Ela levou dois tiros, um em cada perna. Ela sente dores fortes e ainda não consegue andar. Não dou conta de ir no banheiro sozinha. Não dou conta de banhar. Eu preciso da ajuda do meu filho para me sentar na cama. Não dou conta. É muita dor. O advogado que atirou foi preso no mesmo dia. Com ele, a polícia militar encontrou uma pistola 380 com 12 munições intactas que foi apreendida. Ele passou por audiência de custódia e foi liberado. Agora vai responder por tentativa de homicídio. Nós esperamos que a verdade seja colocada à tona, que nossa história seja ouvida e que qualquer tipo de notícia ou fato que venha a seguir ser colocado tenha o nosso ponto de vista desse incidente. Nós queremos justiça e queremos mostrar o nosso lado na história.